Aliás, eu queria ouvir um pouquinho, Amarante, nós tivemos 60 anos do golpe militar de 64, quando você encampou aquele processo combativo da luta antimanicomial, nós estávamos em plena ditadura, o início desse processo foi em plena ditadura. Lembra um pouquinho desse momento para a gente, como é que foi travar essa luta, que foi bem-sucedida, afinal de contas. Seja bem-vindo. Na medida do possível, bem-sucedida. Bom dia, Conde, bom dia a todo mundo que está aí assistindo, é sempre uma alegria também para mim, uma satisfação, apesar das notícias do drama, quando o Amorim traz a questão do genocídio em Israel, em Gaza, que foi produzido por Israel, e toda essa situação internacional. Mas a gente continua lutando. Eu sempre parto do princípio que seria pior se não fosse a gente resistindo, se não tivessem pessoas lutando, resistindo, denunciando, etc. Então, em 76, eu marco o início desse processo em 76, uma série de coisas, até porque eu queria aproveitar para dizer assim, um, eu queria registrar um acontecimento triste, ontem faleceu uma querida amiga, está sendo cremada hoje, que é uma psicóloga, foi minha aluna, Marcela Lucena, de Recife, uma militante histórica desse movimento, e, assim, uma doença grave, muito rapidamente a levou, ela está sendo cremada agora, eu queria registrar aqui, porque é, para mim, um acontecimento político, social, pessoal, importante, né, da perda dessa pessoa tão querida, tão forte, tão potente, né, dentro do movimento. E outra coisa, que semana que vem, eu estou indo para Buenos Aires, vou lançar o livro lá, vamos lançar o livro, que é fruto da pesquisa nossa aqui da Fiocruz, que é um pouco a reconstrução histórica desse processo da reforma psiquiátrica, que é muito importante. Tivemos uma pequena interrupção aqui. Na minha imagem, eu não... Deu uma sumida na minha imagem aqui. É, deu uma interrupção, mas já voltou. Eu estou no... É, eu estou no bom sinal. Em 76, quer dizer, em plena ditadura, um grupo de profissionais ligados à saúde coletiva, à saúde pública em geral, inclusive liderado por um histórico militante paulista, que, na verdade, é pernambucano, mas que foi para São Paulo, que é o Davi Capistrano, filho, né, que era filho do fundador do Partido Comunista, o Davi Capistrano, desaparecido na ditadura. Naquele momento, né, desse período aí, a gente tinha denúncia de que ele estaria, inclusive, internado no hospital psiquiátrico. O que era comum, Conte, que determinadas alas dos hospitais psiquiátricos servissem de, também, local de desaparecimento de presos políticos. Da mesma forma como... Porque os advogados da democracia, dos movimentos sociais, procuravam as pessoas nos doicodes da vida, eles eram enviados, essa história é muito conhecida, para, por exemplo, colônias penais comuns, presídios, o caso de Ilha Grande foi muito histórico e importante, porque ali nasceu o Comando Vermelho, por essa relação entre os encarcerados pela questão do tráfico com os presos políticos. E, então, também os hospitais psiquiátricos. Os três hospitais psiquiátricos nacionais eram dirigidos por militares. Então, onde era absolutamente proibido qualquer manifestação, qualquer movimento que pudesse denunciar. E esses hospitais, claramente, não só. Eles eram um local de abandono, de desassistência, de todo um conjunto, um segmento populacional que não tinha políticas públicas de trabalho, de defesa, de formação e etc., de vida, de qualidade de vida, como também, naquele momento, foram utilizadas várias denúncias no Hospital Pinel, na colônia Juliana Moreira, do Rio de Janeiro, no centro do Cegado Pedro II, como estágios de presos políticos que eram elevados. Então, tinha alas que não se podia entrar civil. Olha, em 88, em 88, ano da Constituinte, foi feito um movimento na colônia Juliana Moreira, um macro hospital psiquiátricos, para eleger o diretor. Era um movimento de democratização dessas instituições, porque o diretor era um militar indicado pelo governo federal. Então, o exército cercou esse hospital. Existem fotos, existem registros absurdas. Você pensar, um hospital psiquiátrico, um movimento feito por médicos, psicólogos, trabalhadores de saúde absolutamente desarmados, um movimento político, com usuários, com internos que, a cada vez mais, assumiam um protagonismo, passavam a falar, passavam a dizer o que queriam, o que desejavam, e o exército cercou a colônia. Então, nós temos fotos, na época, aquele tanque de guerra, com o canhão apontado para a portaria, cheio de profissionais de branco, vestidos profissionais de saúde e os pacientes internados. Então, nós passamos um período muito difícil, de perseguições, de ameaças, tudo o que se fazia. E olha só, nós estávamos, na época... Hoje estou com a camiseta aqui, não está dando para ver, não, mas a liberdade é terapêutica. Que linda a camiseta! Mostra de novo aqui para a gente. A liberdade é terapêutica. É terapêutica. E uma gaiola... Esse é um desenho do Hugo Guarino. O Hugo Guarino foi um grande cartunista italiano, e ele acompanhou muito esse movimento. Ele fez vários cartuns, várias charges desse movimento. Essa ficou uma das mais clássicas. Isso foi escrito lá na liberdade, não só de não estar preso dentro de uma enfermaria, dentro de uma cela forte, mas de falar de poder ser ator, sujeito, incidir pelos seus direitos, etc. Isso foi fundamental nesse movimento. Está fazendo 50 anos, Movimento da Psiquiatria Democrática. E eu, como tenho uma coleção de algumas centenas de camisetas históricas aí, estou usando um pouco e aproveitando... Um outro dia. É, porque eu vou, falo, falo com pessoas, dou aula, faço atividades. Então, estou sempre... Sexta-feira vamos estar lá, no Teatro Municipal de São Paulo. Aliás, quero falar sobre isso. Está ligado àquele evento? Do SESC? Não, não é? A programação com atividades voltadas à saúde mental? Não, não está ligado ao evento do SESC, que foi fantástico, e que vai ter um outro, meio de abril todo, o SESC, que não posso deixar de registrar, que é um excelente parceiro desse movimento antimanicomial, da reforma psiquiátrica. O primeiro encontro nacional do movimento de luta antimanicomial foi dentro do SESC. O SESC sempre forneceu espaços, criou agendas. Todos os anos eu vou a São Paulo. O SESC é um oásis, não é? É incrível. É um oásis. É impressionante como ele nos abre espaço, apoiam, dão recursos. Tem uma Copa de Futebol aí, um campeonato de futebol em São Paulo, histórico, já fazendo 20 anos. Tinha uma Copa da Inclusão. Teve um resultado fantástico. Nós começamos no serviço de saúde mental a organizar umas peladas, uns timezinhos. Isso acabou dando origem a organizar um time que tem usuários, familiares, vizinhos, profissionais. Tem um mundo que gosta de jogar futebol. Isso começou da origem a uma Copa, chama a Copa da Inclusão, que todo ano é realizada numa das sedes do SESC. Perfeitamente. Paulo Amarante aqui no Onze News, reforçando aqui o pedido para vocês darem o like e se inscreverem no canal. Às vezes a França está dizendo aqui, ligada em vocês, tudo dá um banho de informação e conhecimento intelectual jornalístico. Aqui a gente faz um grande esforço realmente para trazer conteúdo de primeiríssima linha para vocês. Hélio está dizendo, meus sentimentos aos familiares e amigos da doutora Marcela Lucena, que Deus a ilumine em seu novo caminhar. Eu queria até aproveitar, se você puder falar, ô Amarante, um pouco da Marcela Lucena, que, aliás, eu manifesto aqui também meus sentimentos, eu não conhecia. Ela teve uma atuação forte no campo também, no campo que você transita, psiquiatria, saúde mental, como é que é? Conta um pouquinho dela para a gente gravar a memória. A Marcela, eu tenho um carinho muito especial, ela veio fazer o curso, ela é de Recife, ela veio fazer o curso que eu coordenei na Fiocruz, ainda participo, porque eu estou aposentado, já tem 41 anos esse curso, ele foi o primeiro curso a falar em reforma psiquiátrica, psiquiatria democrática, em cidadania, direitos humanos, a mudança desse modelo luta antimanicomial. Ele é pioneiro. A universidade não queria tocar nesse assunto, vamos dizer assim, aquela questão, a universidade fazia vistas grossas para a situação dos manicômios, juqueria aquele terror, os profissionais iam lá dar aula e falavam da esquizofenia, voltavam para os seus consultórios e aquilo ali continuava aqueles campos de concentração terríveis nessas instituições. Nós começamos a fazer isso, a falar, a fazer que tínhamos que mudar. Então, quem topou fazer esse curso foi a Fiocruz. A Fiocruz topou, em 1982, a fazer um curso para formar profissionais de saúde mental numa visão crítica, entender que era possível fazer diferente. E nos deu um crédito, porque eu dizia, olha, as pessoas estão aí não é por doença mental, elas estão aí porque são pobres. Isso era o Basália que nos ensinava. Elas estão aí porque estão pobres, não tem política, não tem casa. Elas não estão na Cracolândia para tomar a Craca. Elas estão lá porque não têm para onde ir. É a opção que se apresenta em várias situações de vida. É essa. É do manicômio, hoje as comunidades, terapeuta e tal. Então, nós começamos esse curso e esse curso viam pessoas do Brasil inteiro fazer. Viam do Brasil inteiro. Hoje nós descentralizamos, fazemos ele em vários locais e os próprios estados, municípios, começaram, digamos, a multiplicá-lo. Então, a Marcela veio fazer esse curso em 1995, 1996 e eu tenho uma carta linda dela dizendo de como esse curso mudou a vida dela. Ela veio estudar saúde mental, psicologia e tal. ela se tornou uma das lideranças do movimento antimônico-mial no Brasil, no Nordeste, trabalhou em Brasília, trabalhou em vários locais, foi uma pessoa de muita expressão nesse movimento. Criou, então, um trabalho junto com outras companheiras, quase todas foram ex-alunas, todo ano vinha uma, duas pessoas de Recife, assim como de outros estados. criaram um núcleo potente lá em Recife, onde teve um trabalho muito, um dos primeiros CAPs, o NAPS Nise da Silveira em Olinda, vários trabalhos, um projeto, atitude semelhante ao de braços abertos para tratar a questão de redução de danos com o caso de uso de substâncias. Então, um projeto inovador que foi feito lá em Pernambuco, em Recife. A Marcela liderou esse processo aí, né? Uma das grandes lideranças, porque ela foi do Conselho Regional de Psicologia, que teve um trabalho de protagonismo muito expressivo. Amarante, eu queria falar um pouco com você, já que você está indo para a Argentina e você tem também uma conexão muito forte com a Argentina, diria até que você tem dupla cidadania, de tanto que você tem conexões e ligações com a Argentina. Você fala para a gente aqui na sequência, mas durante a ditadura argentina, a brasileira, a condição de saúde mental das pessoas, não só aqueles diretamente envolvidos com a luta pela democracia, os que tombaram no Brasil, os que tombaram na Argentina, os familiares, e nós vimos isso acontecer também recentemente no Brasil, porque a passagem de Bolsonaro, ela levou muitas pessoas ao colapso mental, muita gente. Eu entrevistei vários psicanalistas aqui, contando das experiências nos seus consultórios, as pessoas desesperadas com a situação de ter um torturador na presidência da República e causando, digamos, contaminando a cognição das pessoas, o dia a dia das pessoas. O que você pode falar só para a gente trazer aqui, associar a esse momento de reflexão sobre os 60 anos de golpe no Brasil? Como é que foi esse momento na ditadura, na Argentina, para você? O que você testemunhou? Eu sempre tenho, eu agradeço a pergunta e o comentário, eu sempre tenho a preocupação de, enquanto um profissional de saúde mental, de não falar de doença mental, transtorno mental, porque eu acho que é um equívoco, é um vício da psiquiatria achar que toda espécie de sofrimento, de desassossego, de desconforto são transtorno mental. E acaba que você, ao falar que é um transtorno, tem o risco, muito, muito importante, de individualizar o problema. Então, a pessoa teve um transtorno mental no trabalho porque é ela que tem um certo desarranjo, alguma dificuldade, e não que o trabalho está impondo um determinado ritmo de demanda, de pressão, a mesma coisa socialmente. eu também, nesse período tanto lá da situação argentina, a Argentina tinha um movimento de saúde mental progressista, pioneiro no mundo. Tinha lá Gregório Bari Blitz que veio para o Brasil, Antônio Lancet. Mais uma pequena interrupção, deve voltar. O que veio para o Brasil foi um dos fundadores do PT aqui no Brasil? Eu estou com um bom sinal aqui no quarto, não sei o que está no meu escritório. Eu acho que quando você sabe que essas interrupções, o Amarante, só para registrar aqui para o pessoal saber que a gente faz todos os testes e todo o cuidado aqui para a gente ter sempre, mas isso é uma questão da operadora, quer dizer, Dudo, e da condição de internet, possivelmente, aí no Rio de Janeiro, a gente tem, às vezes, umas coisas similares aqui quando eu converso com o Fernando Brito também, mas normal, aqui passou, vamos em frente. Passou, a gente vai em frente. Eu estou aqui com um bom sinal, estou bem parado no meu escritório, no meu trabalho, mas então, assim, eu queria lembrar isso, a Argentina teve pessoas na produção, trabalharam lá com Pichon Rivière, todo o movimento, Mimilang, Merri Lange. A Argentina é vanguarda, foi vanguarda nessa ideia, tanto da psicanálise, até hoje é um centro formador importante, quanto da saúde mental coletiva, não é? E também depois, você sabe, teve a organização das Mães da Praça de Maio, que eu tenho a honra de ter sido considerado doutor honoris causa da Universidade Popular das Mães da Praça de Maio, você falou que eu sou cidadão argentino e ano passado eu recebi um título lá do ministro dos Direitos Humanos, em homenagem ao trabalho que estamos fazendo lá. Mas, então, essa, de fato, a situação de insegurança, de opressão, de violência simbólica, Conte, isso é muito importante, não é que cause transtornos individuais, por isso que eu evito, causa um mal-estar psíquico coletivo, a impotência, eu falei na semana passada de uma pesquisa que eu vi agora, dizendo que aumentou o diagnóstico de transtorno mental em Gaza. Olha, é quase ridículo. Então, o que tem aumentado é o nível de desespero, de falta de perspectiva, de falta de futuro, de falta de segurança, e você viver sob tensão permanente de ser assassinado, de ser interceptado, eu vejo isso guardado devido às proporções, mas nem tantas, dentro de comunidades do Rio de Janeiro, que é onde você tem uma parte que a milícia domina, armada, você tem que entrar e pedir licença, pode ser revistado, as casas são invadidas sem nenhuma coisa de mandato, a polícia, aí tem o tráfico, as pessoas vivem, ir para casa significa um sofrimento, dormir com a família é um outro sofrimento, então, por isso que a gente faz essa distinção entre o sofrimento humano como um todo, para não ficar, não é mental, é humano, no sentido de que não há uma divisão e não é só retirar a divisão, mas é dessa complexidade de que é um estado permanente de sofrimento, de tensão, isso no país em que você começa, a semana passada foram 70 mil servidores públicos afastados na Argentina. Na Argentina. É, então, é um desespero para as pessoas, então, agora, quem está no serviço público, quem está em trabalho de uma maneira geral, porque isso é uma onda, isso se tira daqui, isso diminui o emprego em restaurantes, no comércio, de uma maneira geral, isso vai sendo uma bola de neve. Então, você viver sob essa tensão, além de que, aumenta o autoritarismo, como a gente fala, do guarda da esquina, do guarda da esquina que passa a te tratar mal, que passa a... ou o do vizinho, que você tem alguma diferença, que ele começa a se achar, e sim, agora poderoso, porque o político que ele fala que vai exterminar o diferente, o migrante, as mulheres, os deficientes, os loucos, que ele não quer trabalho de inclusão. Deixa morrer. A gente via isso com o Bolsonaro, aquilo no coisa, deixa morrer. é uma espécie de política da necropolítica, pessoas que não deveriam estar na sociedade para essas pessoas, que deixam morrer. Então, você deixa morrer de fome, de doença, de dengue, de covid, o caso de dengue. Esse mês, nós estamos em abril, já ultrapassou o caso, o número de dengue do ano passado inteiro. É a maior epidemia de dengue da história, do mundo. Isso é uma política, mas é deixar morrer. Então, e essa situação de falta de política, de desamparo, ter sempre falado isso dentro dessa política da chamada do neo-hiper-liberalismo, do capitalismo violento que a gente está vivendo agora, mais do que o selvagem, brutal, estão esvaziando os estados, essa demissão de 70 mil pessoas, esvaziando as entidades coletivas, os espaços de troca de pertencimento social, esvaziando as instituições, as pessoas também são esvaziadas, porque elas sentem que elas passam a ter não mais sentimentos, desejos, etc., mas medos, desesperos. E isso chega a uma forma de psiquiatria que diz que é transtorno e prescreve medicamentos. Você é um pesquisador, um debatedor no campo da psiquiatria e da saúde mental que é como se fosse o Vigotsky, sempre valoriza muito a questão do input social, não é só a questão biológica, você trava essa batalha desde sempre. Antes de... Quero fazer uma pergunta específica para você, Amarante, só trazer aqui o comentário do Zé Carlos Faria, no hospital Engenho de Dentro, acho que é Engenho de Dentro, sai o bloco loucura suburbana, é isso mesmo, Paulo? É isso aí, é loucura suburbana, eu falei, eu sou um suburbano, como acontece já há algumas dezenas de anos, eu sou julgador de samba. Do loucura suburbana. Sou considerado lá um parceiro do bloco e todo ano... Aliás, o Paulo Amarante é um violonista, é um músico, é uma figura... Também tem todos esses talentos. Ali, Lúciula Nunes, exatamente com o de louquecedor, está lembrando aqui do momento Bolsonaro do Brasil, que agora destendeu graças à democracia. Derley Ribeiro da Costa, quando seu programa é ótimo, os convidados é que são ótimos. Ô, Amarante, eu vejo notícias, a gente vê dados também de aumento de feminicídio, violência, enfim, também a crise econômica, agora a gente está recuperando um pouco, mas o absoluto desterro de certas faltas de perspectiva também leva à violência. Como é que entra a questão da saúde mental? Quer dizer, quando a gente vê essa coisa de o marido mata a mulher, o vizinho, sobretudo a violência feminina, que é uma coisa... Violência feminina, violência contra a mulher, né? Contra a mulher. como é que a saúde mental enquadra esse fenômeno? Então, da mesma forma, eu acho que você falou do Vygotsky, e eu falei de Pichon-Ravier, a gente pensa em pessoas que pensam isso não como fenômeno individual só, você tem que pensar nos processos coletivos, como é que você constrói formas de reconhecimento do outro como sujeito de direito, como uma pessoa que tem desejos, que tem projetos, que é diferente. Então, essa prática da solidariedade, da ideia de coletividade, é que nós estamos perdendo. Então, essa ideia da violência, você resolve as coisas tendo uma arma em casa, se resolve as coisas dando porrada, batendo na mesa, é não escutando o outro, é não ouvindo-o enquanto sujeito, enquanto pessoa. Essa é a prática que tem predominado. E é essa a prática que as guerras estimulam lá no limite, não é o que se está dizendo, você tem que matar o diferente, você tem que expulsar, você tem que fazer ele morrer de fome, você tem que morrer de doença. Essa é a capacidade de conviver com a diferença. Essa ideia de solidariedade que eu acho, lembrando do Darcy Ribeiro, a Mayara daqui a pouco está por aí com o Brisolinha, que a gente dizia que se a gente não construísse escola, nós íamos construir presídio no futuro. Escola, no sentido que foi, por exemplo, o projeto, infelizmente, não foi adiante como ele queria, é do CIEP. Você não só ensina matemática, geografia, português, mas você ensina, você produz cidadania, práticas de coletividade, de direito, essa capacidade de solidariedade que nós estamos perdendo. e é essa que essas soluções da violência são contrárias. Ela demonstra que é mais efeito, é mais eficaz, dá mais resultado, pelo menos imediato, é você bater, matar, expulsar, não conviver. É isso que a gente está vivendo. Você viu, eu vi, olha, eu fiquei impressionado, Conde, se alguém não viu a limpeza da área da Cracolândia agora em São Paulo, vocês viram? Sempre tem uma notícia terrível sobre a Cracolândia, qual que é essa? Acho que eu não vi. Essa foi uma limpeza que fizeram, uma expulsão. Olha, a cena das pessoas, pessoas com sacolas de lixo, pessoas cadeirantes, pessoas com bengala, com muleta, uma miséria, aquilo impressionante, a cena de pessoas absolutamente desfiliadas, absolutamente largadas da sociedade, sendo expulsas da Cracolândia. Aí as polícias, aparece a câmara, os policiais ali com a bomba de gás lacrimogênio na mão, gás de pimenta, não sei, e as pessoas passando. Olha, a impressão... Eles ficam trocando a Cracolândia de lugar, bota para lá, bota para cá, bota para cá. A cena é assim, é comparável a uma daquela cena de campo de refugiado, de gado, dos campos de concentração. É impressionante. Se você conseguir localizar essas cenas, eu vi aí, acho que foi o Globo News, o CNN, algum desses canais de TV, aparece a cena da Cracolândia sendo desvaziada, é emocionante, é de tocar o coração, é você... Aquela cena te demonstra o quanto que a sociedade largou essas pessoas, não é? E que não há solução que não seja a de construir direito de cidadania para essas pessoas, possibilidades de vida para essas pessoas. Então, não adianta jogá-las de um lugar para o outro, não adianta interná-las nessas instituições, as comunidades terapêuticas, que a cada vez mais, todos os dias, a gente vê denúncias violentas, de mortes, etc., etc. É, você está pagando, botando embaixo do tapete. é uma situação, eu particularmente fiquei muito tocado com essa cena. Eu até localizei as cenas aqui quando a gente recebe minha querida Ideli Salvat, que saudade da Ideli aqui presente conosco para conversar um pouquinho sobre a realidade de Santa Catarina. Conhecia a Ideli Paulo Amarante? Ideli, Ideli Paulo Amarante? Conheci, conheci a Ideli, conheço. Na última vez nos encontramos na Assembleia Legislativa em São Paulo, já faz tempo. Já faz tempo, já faz tempo. Mas... os cabelos. Os cabelos da Ideli. Ideli, bem-vinda, querida, que bom te ter aqui. Tudo bem? Eu te agradeço, Conde, um prazer estar mais uma vez falando contigo, revendo amigos, a tua audiência, e dizer que, assim, normalmente, quando eu peço para falar, Conde, não é porque é coisa boa, não é? E aqui em Santa Catarina, a gente tem que seguir nessa luta, né, Ideli? meu amor. Mas nós vamos ter coisas boas para comentar aqui hoje também. Amarante, deixa eu te agradecer profundamente, sempre, sua presença aqui, o público vibra com você, eu também vibro, porque você sempre traz, assim, uma serenidade, digamos, na leitura dos processos aqui que tem a ver com democracia, com a política no Brasil, pela via, pela lente da saúde mental, da psiquiatria. Querido Amarante, você vai para a Argentina semana que vem? Você vai estar aqui conosco? Ou você não vai? Sexta-feira, falar aí do Teatro Municipal, com Cidadãos Cantantes, vai ter uma apresentação do Coral Cênico, Cidadãos Cantantes, vão estar aí, Erudina vai estar aí, vai ser muito lindo. E depois, na outra semana, estou indo para Buenos Aires lançar o meu livro lá, vou lançar o livro. Maravilha. E, Delir, eu vou ficar aqui ouvindo, porque Santa Catarina não está mole, não. Na área da saúde mental, aprovou uma internação corpusória, retirada das pessoas da rua, e vamos ver o que nisso vai dar. Um prazer. Obrigado, Paulo Amarante. Obrigado, Paulo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.